Já comecei bem, né? Fui a selecionada pra ser revistada. Olha essa pessoa tão linda! Como, gente? É, com essa cara de bandida aí não tem jeito, né? Gente, ele veio, gente! Vocês acharam que ele não vinha? Olha lá! Ele veio! Começou bem! Já! Ela já começou bem, perdendo o telefone! Aí ligamos o celular e te entrega aqui no... Nem começou a viagem, ela já, ó! Por lá! Nem começou, já tá baixa, já comecei bem! Vida! Cachaceira, velho! Gente, todo mundo aqui, ó! A gente tem um grupo e tá todo mundo conversando no grupo por figurinha! Manda uma aí, Paloni! Aqui eu tô mandando uma vez! Olha lá, ó! É que tem umas pesadas demais, não dá pra falar! Isso, isso, isso! É muito bom, não é? Quando eu faço, nossa, que esquisito! Que sangue grande! É esquisito, então! É nossa primeira viagem juntos, gente! A gente já fez várias viagens, mas essa é a primeira vez que a gente sai... Juntos! Do ladinho! Do mesmo lugar! Na mesma poltrona! É, que a gente viaja muito! A gente comprou uma poltrona só! Cabe nós dois! Gente, eu tô viajando lá do filho, gente! Vamos lá! Trudando! Você sabe que isso aqui não foi combinado, não! Porque a gente chegou em horários diferentes, tá? Aí a mulher falou... Ah, vou colocar na mesma fileira! Tipo assim, o 8 tem o A, tem o K, tem o F, tem o E... Mas aí a gente deu a sorte, caiu um do lado! Juntinho! Tá vendo? Eu tô tão feliz! Que eu sou do seu Rott! Tá tudo dando certo! Tá? Quieto! Tá de dieta, querido! Sim, eu só bebo água e água e água! Cheguei, cheguei em Miami! Tem uma pessoa que tá... Deixou o sertanejo, veio pra Miami pra trabalhar! Carregador de mala! Lá no Brasil, tem um monte de gente pra pegar mala pra nós! Tem mala pra carregar! Ai, que situação aqui! Ó, está ele aqui, ó! Agora ele tá! Isso aí, direitinho! Cuidado! Chegamos, Miami! Opa! Que visteça! Ó, o mar tá ali na frente! Já tô vendo que ali tem um pescador ali, ó! Olha, rapaz! Nossa, gente! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Que vista, mais ou menos! Ai, que lindo! Ai! Gente, que demais! O cara tá pescando numa prancha! Ai, que demais! Que vida! Gente, a Lúcia e a Deise! Não, você também, Lúcia! Olha aqui! Gente, que lindo o quarto! Olha aqui, amor! Olha que delicadeza! Que carinho! É o quarto casal, né? Olha só! Comemorar o Valentine Day! Vai ser o que mais, amor? Que a gente vai comemorar aqui? O pedido de? O pedido pra voltar mais vezes! O pedido pra voltar mais vezes! Nós chegamos! Olha só! A Deise já deixou tudo preparadinho! Ai, gente! Que recepção maravilhosa é essa! Isso sim, o café da manhã! Lúcia, precisava disso tudo! Deise, qual que é o seu estado? Meu Deus! E esse... Deise, é tu! Gente, nós chegamos aqui em Miami! E nós estamos num carro maravilhoso que cabe todo mundo, que a gente só anda com muita gente, a gente nem gosta! Tem gente, hein? Tem gente! O carro é incrível, é uma Suburban! É isso que fala, amor? Suburban! Ah! Uma Suburban! E a gente... Carregar as suas malas, amor! Tá! É, né? Deixamos as malas aí, você abre os bancos aí, cabem 15 pessoas! Entraram outras malas! Português, atendimento maravilhoso! Obrigada! E eu vou mostrar aí pra vocês, gente! Como é o nome do coiso? Deise, de... Tamo aqui no shopping, já! Já estamos! E é claro que a gente já falou, cheguei no shopping, a gente vai fazer comer! Pesquisa aí onde tá a comida, Deise! A pessoa vem lá das Europas! Diretamente da Europa, pra curtir com a gente! Ah lá, já tá com a câmera na mão, eu gosto de ter assim! Cada um faz o melhor, né? Tá falando, Maera, como é que você vai sobreviver depois dessa viagem? Tudo que eu peço, ela me entrega, ó! Já pegou um carregador portátil pra mim! Não, eu falei assim, eu preciso... É, minha roupa, já passou minha roupa no corpo, ela é a Deise! Então, não, eu tô mal acostumada! Tá bem acessorada, né? Já tá daquele... Agora nós estamos... A gente descobriu uma coisa em comum, nós estamos... Um restaurante italiano aqui? Italiano! E a gente falou assim, gente, nós vamos acabar no pão! Ela falou assim, nós vai comer, você não, vinho, pão, massa, é com a gente! Nós estamos de férias, deixa pra lá, respeito! Olha o restaurante! Olha o outro! Se comer pão! O Fernando tá proibido de férias! Você nunca vista aqueles vens daqui, ó! Ai, que lindo! O jacão! Super! Esse queso é de 28 ou 24! Amor, gostou do espetáculo! Muito top, gente! Muito top! Vem pra Miami, pode vir aqui, vale a pena demais! Alegria é o nome da peça, do Circo de Soler! Gostou, Rose? Eu amei! Incrível! Vale super a pena! Esperamos! Eu falei pra ele, eu vou, mas ele vai cuidar! O que foi? Então, pronto! Um, dois, três, três, e... 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 Lúcia! Então, vai! Ah, de boa demais, gente! De boa? Ela vai ver daqui a pouco! Passar mal de quê? Pô, cara, é só uma vez que tá perto! Só uma vez que... É só uma vez, assim, ó! Elas não tão postando nada! Olha lá! Isso tudo é só pra gente postar com a foto! Tudo isso? Não pode um dólar! Nada! Nada! Tira! Vai, amor, tenta! Mas a gente deve ficar aí! Tá deslumbrado, gente! Meu Deus do céu! Olha que legal a fila! De comprar o ingresso! Olha isso! Vou falar um negócio pra você, viu? Se a fila... Se a fila lá do meu banco fosse assim... Não, se a fila do banco fosse assessorada assim, eu pagaria todos os meus boletos em dia! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda, meu Deus do céu! Ei, mulher! O que é que você tá... Larga esse... Vai ser presa, trem! Presente, gente! Não é flor! Vamos ver se você sabe me fazer feliz! O que é? Eeeeeee! Ai, que lindo! Amei! Era tudo o que eu precisava! O que é que você pode, mulher! É... AA Amei! O que é? A CIDADE NO BRASIL